E a bola é do Porto, é de Gonçalo, vamos! Atenção a Gonçalo, faz o 6-1 e aumenta a vantagem do portamento do Porto. Vai o Gonçalo, esticada de primeira, está feito o golo do Futebol Clube do Porto, Gonçalo Alves é desta forma que surpreende o guarda-redes do Torqueiro, esticou ali de pronto e acabou por colocar a bola dentro da baliza de Diogo Almeida. O árbitro manda seguir no movimento a tentar finalizar, o português não conseguiu bater, Lá vai o Gonçalo, faz o mate, bola ao lado, que grande bomba de Gonçalo Alves. A levar muito perigo junto à baliza do Atalho Nacional. Ainda vai o Gonçalo, com o sol e está a bola do Porto! Gonçalo Alves, passado 30 segundos a colocar novamente os Dragões, empatado e dentro no jogo, tentou a primária, foi depois a surpreender o Conte e a sabendo e a colocar a bola no primeiro poste. Uma grande finalização do Gonçalo Alves. Uma ocasião soberana para Gonçalo Alves e o golo! A bola bateu nos dois postes e acabou por entrar. Gonçalo Alves a fazer o 2-1. E o Porto, como se esperava, entrou com tudo e consegue chegar ao golo que coloca a equipa mais perto. A esticada, que grande gol, que grande gol de Gonçalo Alves. Esta é uma bomba de Gonçalo Alves que coloca o 4-2 a 29 segundos no final da partida. A repara ali na ação, na ação do Rafa, que sai da frente do Girão. Entre o começo. Com as alterações antes de partida de tomar, Gonçalo Alves preparadíssimo para marcar, tentar fuzilar a baliza de Ricardo Silva. A marcar a Gonçalo Alves! A dar lanço e a arrematar muito forte para a baliza de Ricardo Silva. A bola a entrar no canto superior esquerdo. Espera da ordem do árbitro da partida. Se arremate! Está feito! Gonçalo Alves a primeira oportunidade que teve de bola parada. O camisola 77 a não perdoar e a dar vantagem ao futebol do Porto. E todos os elementos. A edição então do lance. A primeira vez que num gol do que não faz o combate melhor. A segunda é Gonçalo Alves a fazer o golo. E está feito o primeiro da partida para o jogador do Porto. José Miguel. Exatamente. O jogo tem uma ocasião flagrante. Depois bola parada. Gonçalo Alves. Chamado. Está com o lance. A primeira. Um passe direto. O equipamento do guarda-redes. É sempre bem. O colega. Para tentar estabilizar. O jogador. O jogador. O jogador. Já está implementado neste tipo de lance. E agora. Já está. A zona mais abaixo. O mesmo. Onde Leonardo Silva estava à esfera da bola. Mas foi mais rápido do combate. O jogador. O jogador. Novamente. O jogador. Leonardo Silva. Novamente. O caminola. 77. Ele está em 2.1. Neste jogo. 13. Agora. Agora. Já o acho que consegue fazer com 6 gols da partida. A ser todo o mesmo sítio do primeiro golo. O ante. O primeiro direito de golsado. O primeiro esquerdo. O fourth starting. O segundo time. O quarto parte da partida também está aguardando. O afOC para a vanciba. En vende oil é que vai treinar e carreira. Isso é el آettronnais. O opinal é o quarto,issezadoren, mas... Mais um. Para a delícia para, a capte. O quarto agora sim. O baixo para o partido. Oiteden. Mátega. Goeeeol. GoiftsANA animal, go É a primeira vez que o Porto do Porto está na liderança do Mercado. Foi uma excelente edifícia. Conseguiu entrar na bola de jogada. Pronto, tudo a entrar. E a sessão, o laço de Gonçalo Lopes, que acaba por sair maltratado do lance. Gonçalo Lopes, com uma fantástica finalização. Acaba por fazer o segundo golo para o futebol do Porto. Alguma preocupação no banco de suplentes dos... ...remate de longe, defende de Malian, 3 para 2 para o futebol do Porto. Gonçalo Lopes, para tentar o remate... Goooool! Gonçalo Lopes, a empatar na partida. E não podia ter pedido o melhor momento do fora do segundo tempo, porque Guilherme Cabestém já o estava a pedir há algum tempo, mas agora tem outros muitos para fazer, porque está todo empatado. Como um gol importante. O gol importante... ...emquipa do Porto. O porto, por aqui, igualdade... Atenção agora a Gonçalo Alves, na recarga a marcar o número 77 do futebol profundo, que deu uma gravatagem à equipa do Branca. Vemos aqui o lance. Estava no sítio 7, para a altura 7. Lá está, é... Vem atrás, Gonçalo, olha este lance de Gonçalo! Bolaço! Bolaço de Gonçalo Alves! Que técnica e que finalização está feito, doido! Tudo muito bem feito por Gonçalo Alves, a nível individual. É o nosso símbolo para o jogador. Aí vai, Gonçalo Alves, remato de pronto! Está feito, 3-0! É pronto para o símbolo, porque ajuda o futebol com o Porto a aumentar a vantagem. E está a aparecer, nos momentos decisivos, Gonçalo Alves. Não pensou duas vezes, mas não foi... Tudo preparado. E está feito, mais um para o futebol com o Porto 5-1. E agora sim, aquele momento clássico do hóquei patinar os dragões, com Gonçalo Alves a fazer o gol. Ele que é especialista. Gonçalo Alves já regressou ao termo do jogo, ao lugar da Coco. E agora, a fazer o máximo alto ao passo. Está feito o terceiro, finalmente, Gonçalo Alves a marcar. Continua a não estar satisfeito, mas dois gols de vantagem para os dragões. Este gol de Gonçalo Alves. Perguntou a assistência, novamente, para Carlos de Benedetto. Há um toque de um jogador. Vamos ver aqui na reposição. Algo dentro do campo, mas se dúvidas houvesse, antes da pandemia, da influência que têm no jogo e no rendimento das equipas positiva. E agora, grande lance de Gonçalo Alves. Está feito o segundo para o 77 do futebol com o Porto. O quarto para os dragões, que agora foi desta perda para a direita, Tom Rocha, e está feito mais um para os dragões. É, e mais um golo. A oportunidade de marcar mais um livre-direito. Gonçalo Alves, mata meia distância, golo! Gonçalo Alves, do meio da rua, a fazer o empate na partida. Do meio do nada, o número 77 do futebol com o do Porto a aparecer. E tudo empatado, quase menos no fim. Gonçalo Alves, pronto para rematar. Leonardo Paes para defender. Parte para a bola, Gonçalo Alves atira! Gool! Gonçalo Alves novamente a aparecer e a fazer o 4 a 3 no marcador. Empatou a partida e agora dá vantagem ao futebol com o do Porto. Muito bem, Malian, a controlar o lance. Gonçalo Alves, bom passe para Carlos Iberedete. Pode marcar, Gonçalo Alves! Gool! Futebol com o do Porto faz 5-3 na partida, a 2 minutos e 9 do final. E Gonçalo Alves, tal como conseguiu a Dragão Arena frente a esta equipa do Braga, consegue marcar novamente. Novamente. Veremos aquilo que quer dizer será para este livro. Gonçalo Alves atira e marca! Gool do Porto! Gonçalo Alves! Na transformação de um livre direto, inaugurar o marcador do Dragão Arena, marca o futebol. A Porto é Gonçalo Alves, tempo da frente com o Tia Acevedo, vai armar o debate. Gonçalo Alves pode chegar ao terceiro golo aqui pelo Porto. Atira a bola! Atira a bola! Porto! Marca! Gol! São Alves! Segundo golo, a volta pessoal, o terceiro golo, o suporte do Porto, que volta... Exatamente. O segundo golo, o segundo golo, o segundo golo, o segundo golo... Atenção ao golo! Gonçalo Alves! É de ter que avançar para o quarto, o segundo golo é a equipa do Porto, o segundo golo Porto. E que melhor início podia ter a equipa portista, Tiago Alves? Gonçalo Alves. Reinaldo Garcia. Fica ao invés de uma posição privilegiadíssima para gerir o jogo de uma outra forma. E me entrou mesmo. É golo de Gonçalo Alves. Bem, eu não vi a bola entrar na beleza. Que grande pastilha de Gonçalo Alves. O oitavo golo para a equipa do Deportivo do Porto. O quarto de Gonçalo Alves. Se ele vai para o chão, fica-se a deixar um toque com uma mão. Não percebeu o Porto, um ataque, atenção. Gonçalo Alves, um rebate igual do Porto. Barca o Porto, barca em Gonçalo Alves. Tudo começa no lance. Ontem a equipa do Deportivo fica a tomar uma passe. A do jogador é a final dança e depois... Novamente, Bruno Guia preparado para defender. A dar ordem para marcar. Gonçalo Alves para-se para a finta e a marcar a Gonçalo Alves. Faz um toque subtil do 77 portista ao ângulo da Malisa de Brunovia. E a Gonçalo Alves a fazer o 6 a 0 para o Futebol Clube do Porto. Regressa ao jogo. Gonçalo Alves. Toca também em novidade. A equipa do Futebol Clube do Porto. Golo! Golo! Gonçalo Alves! A inaugurar o marcador e foi mesmo à lei da bomba o 77 do Futebol Clube do Porto. José Miguel Solares é o primeiro a encontrar as redes da bomba. Gonçalo. 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 Gonçalo! Gonçalo Alves! Gonçalo Alves, ele que não marcou ainda nesta tarde. Procura aqui ampliar a vantagem para a equipa do Futebol Clube do Porto. Aqui está o Gonçalo e Miguel Rocha na beleza. Vai lá o Gonçalo a fazer o remate e a fazer o golo. Quinto golo para a equipa do Futebol Clube do Porto. Gonçalo Alves a conseguir fazer o golo do Futebol Clube do Porto nesta segunda parte que ainda não tinha entrado. E agora pode... Gonçalo. Golo! E o Porto! Gonçalo Alves volta a colocar a formação portista em vantagem. Segundo golo para o Futebol Clube do Porto. O primeiro. Ok, aqui há um critério. Golo! O segundo de Gonçalo Alves, o terceiro do Porto. Combinação perfeita para o Istio Helena. Toma o lado a cá e é o João Alves. E a primeira extensão, depois a recarga. Golo! Golo! Abraço com o São Alves. Desta vez pareceu-me do propósito e com bastante mais força atira uma bomba e faz o quarto golo da equipe. Quem disse que aumenta o trabalho objetivo com o São Paulo? Atira a bomba! Porto! Póquer para Gonçalo Alves, a tira. O quarto golo da conta pessoal. O sexto da equipa do Futebol Clube do Porto. É mais um rebate. E o tempo. Alemão. O 8º lance da parada na partida. O segundo de equipa da equipa do Futebol Clube do Porto é penalti para Gonçalo Alves. Nelson Filipe, presidente, espera a autorização de Gonçalo Alves. Dá-da agora à vira. Golo! Porto! Golo de Gonçalo Alves. E vão no ato de resposta para a formação portista. Começa... E vai cada momento. Golo! Porto! Gonçalo Alves a avisar e a marcar. E tudo a bola por a vossa vasilha branca. O lance de bola e o equipe do Futebol Clube. Gonçalo! Porto! São seis para o Futebol Clube do Porto. São três para Gonçalo. É mais uma instrução irrepreensível do 77 do Futebol Clube do Porto. Eu não tenho aqui a... Gonçalo Alves e Nelson Filipe é livre direto para a equipa do Futebol Clube do Porto. Gonçalo, atira. Golo! Golo! Está no alto! E vão... Malo Garcia, ainda insiste a equipa do Porto. O Hélder CEO Xavi Maliac está em grande momento de volta. Sim, estão todas... Onde o Porto marca o Porto nesta altura. Marca Gonçalo Alves a abrir o ativo aqui no pavilhão da Seijuanense. Está feito um a zero para a formação do Futebol Clube do Porto. É o melhor marcador do campeonato. Agora está feito o primeiro golo do Futebol Clube do Porto. E quem mais se não... Gonçalo Alves para fuzilar a baliza da Juventude Viana. E no espaço de um minuto os Dragões abrem o marcador no Dragão. Tentativa. Sinalética dada. Gonçalo Alves dentro do remate. E faz mesmo o golo do Futebol Clube do Porto. O Gonçalo Alves avisar na partida e a fazer o 5 a 0 para os Dragões. Mais uma vez, a não perdoar Gonçalo Alves. O Porto ficou em primeiro lugar na fase colar. O futebol Clube do Itália. O futebol Clube do Porto joga com a Juventude Viana em casa. Olha Gonçalo, que tiro! Que golo de Gonçalo Alves a fuzilar a baliza da Juventude Viana. E é à bomba que o Futebol Clube do Porto tem resolvido este problema que se chama Juventude Viana. O primeiro foi Xavier Barroso. E agora este remate vai com uma potência, vai com uma violência. Vejam só a repetição. Gonçalo Alves espera pela autorização para partir para a bola. Pode ser um remate direto ou então partir para a finta. Vamos ver o que é que passa pela cabeça de Gonçalo Alves. Mais parte de Gonçalo Alves, remata de pronto. E mais um golo do 77 a fazer o 3-1. Desta forma, a aparecer nos momentos decisivos. Gonçalo Alves, mais uma ceticada potente a entrar ali, bem juntinho à barra. Tem que recuperar a bola, Gonçalo Alves vai ficar ali com a dada. Bola do Porto. Gonçalo Alves a conseguir marcar com o remate fluminante como ele gosta. É ele ali puxado para o lado esquerdo. Gonçalo Alves teve todo o espaço para conseguir alvejar a baliza de Pedro Henriquez. E fazer o futebol com o da equipa do Futebol Clube do Porto. O futebol está a aproveitar. Sim, sim. A capital do Futebol Clube do Porto já há 3 gols. A diferença da equipa do Futebol Clube do Benfica. Gonçalo Alves a fazer o remate e o balo. A fazer o balo para a equipa do Futebol Clube do Porto. Gonçalo Alves a variar ainda assim com o remate colocado para o lado esquerdo, para a zona da lupa e a surpreender o Gonçalo de Pedro Henriquez. O bato vai para meio da baliza. Aliás, o balo avançado. Já há sinaléctrica da equipa da arbitragem. Remate e golo. Bolo de Gonçalo Alves a fazer o quarto golo para a equipa do Futebol Clube do Porto. Novamente pela parada. A fazer o terceiro conto da contagem pessoal. Num remate rasteiro. Com ali a meia altura. Vamos cá recuperar para a zona central da baliza. Mais com a esquerda ao lado esquerdo. Sim, mais com a esquerda ao lado esquerdo. O jogador também marcou do lado oposto a falta de Sérgio Aragonés sobre Julio Cocu. E há este frente a frente entre Gonçalo Alves e Pedro Henriquez. Com o jogador do Futebol Clube do Porto. Vai conseguir fazer o empate. Fazer um 2 a 2. Gonçalo Alves com este mate claramente intencional. Para a zona do sovaco do guarda-rante já de empilhar nesta primeira imagem. Mas com as bolas no final que o Gonçalo foi melhor. E agora é aqueles momentos que os grandes jogadores têm que aparecer. E neste momento o Gonçalo é fundamental. O Gonçalo Alves é bater e é fazer o bala para a equipa do Futebol Clube do Porto. O Gonçalo Alves com 13 minutos para terminar a partida. O Futebol Clube do Porto Lodos e coloca-se a dois gols. A diferença no Benfica com o Mundo. E é de uma das equipas fantásticas do melhor que o Mundo tem. Com o Gonçalo Alves e a atenção vai ao Virgolo. Eu disse que ia ao Virgolo. Eu disse que ia ao Virgolo. Por serico no Gonçalo. O Gonçalo foi jogando a direita para a esquerda. E com a cara do guarda-rante Pedro Henriquez. E que se bateu o guarda-rante Pedro Henriquez. Ou tenta colocar por baixo. Olha o gol do... É do Gonçalo. É do Gonçalo Alves. É do Gonçalo Alves. É do Futebol Clube do Porto. É o quarto do gol do Benfica. Bem-vindo do Sinar de forma alguma... De forma o equipamento portista. Mas já estamos com 40 segundos. Mas equipamento do... Olha, vai haver outro gol. Vai haver outro gol. Aí está. Não havia guarda-redes mais uma vez na Anuisa. Não havia guarda-redes. E imediatamente o jogador do Futebol Clube do Porto. Que eu não percebi quem foi. Talvez possa ajudar Pedro. O Gonçalo Alves... Que é o lastro do Gonçalo Alves. Depois do Evo, deve ser bom da formação do Benfica. A saída de bola. O passe para Gonçalo Alves. Este negócio do novo adversário. Em boa. O gol do Anuisa para o Benfica. Na passada, 3-0. O Futebol Clube do Porto. Evo 10. Em jogos 10. Pagam-se caros. E para o novo Mano. O passe na primeira fase de construção. A Dengue Balbeira. Ferran. Está para o Gonçalo Alves. No meio de 37. Gonçalo. Tem algum espaço. E a gola! É do Porto. E tem gol de Salmo Alves. Está feito. O primeiro. Não é uma bomba. É um do Mato. É um do Porto. O que faz o primeiro golo do Futebol Clube do Porto. Gonçalo Alves. Foi por ali fora. E desta forma. Inaugurou-se. Atenção. Gonçalo Alves. Atira. Gol do Porto. Marca Gonçalo Alves. A bizarra da partida. Remate forte. A batida é o Jogirão. 3-0 para o Futebol Clube do Porto. Quando estamos a 18 minutos. 33 segundos no final da partida. Vantagem. 3 golos. Para a formação da casa. O jogador da bola ter sempre dois defesas perto deles. Na tentativa das transições. Creio que isso é. Do ponto de vista de ataque organizado. Estão a ter um jogo mais pausado. Vamos ver qual é o desenrolar. Com o Gonçalo Alves a fugir. Com a bola de atenção. Bem, vira com o Rigo. Gol. Gonçalo Alves. É gol do Futebol Clube do Porto. Mas o que é que o Gonçalo... 3 e a coisa complica-se. Enfim, em termos de resultado. O Jogirão remate e golo. Gol do. É do Gonçalo Alves. Era aqui o que eu diria. É de facto o Gonçalo... Gonçalo Alves preparado. A autorização dá o remate. E é o gol do Porto. Marca o Porto. Marca o Jogirão Alves. A mão atreva. Tenta o poste. E nas costas de ex-loquido. Está o terceiro aí para baixo. A operação do Futebol Clube do Porto. Um marcador. A do Pino está a primeira parte. A cena da Vida está para a corte. Após o Jogirão Alves. Está, 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 está. Está, está. Está, está. Está, está, está. Está, está. Está, está. Está, está, está. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.